Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, sério, galerinha, sério, é muito importante, muito importante, muito importante mesmo Então, meu, sério, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, beleza? Porque, meu, vai começar, galerinha, esse novo inimigo vai chegar Ele já chegou, na verdade, e eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês Então, se você tá assistindo agora, comenta aqui embaixo que você tá comigo, que eu vou precisar da força de cada um de vocês Eu vou precisar do chakra de cada um de vocês aqui embaixo com o like Porque, meu, vai ser necessário, e eu prometo que depois que eu derrotar esse cara, tudo vai se normalizar Beleza, galerinha? Então eu conto com vocês aqui embaixo Eu amo vocês, fiquem com o vídeo Ah, calma, tem algumas criaturas aqui Cuidado, vovô, calma, calma Eu não tô conseguindo Como que eles estão entrando na vila? Estão subindo os muros Ai, cuidado com o sangue deles Ai, meu Deus do céu, velho Ai, quanta coisa acontecendo, tá A gente tem que ir na concentração da vila, tentar acalmar eles Porque isso deve estar, tipo, atormentando eles, com certeza, vovô Eu sei onde é, eu sei Onde eles estão? Estão lá nos utios É sério Sim, mas o caminho tá desmoronado Alguma coisa desmoronou o caminho secreto pra lá A gente tem que ir andando Tá, então vamos, então Cuidado, que tem muito, muito, muito dessas coisas em todos os lugares, olha isso Olha isso Em todos os lugares, olha isso, olha isso, olha isso Meu Deus, essas criaturas são, sei lá, elas não dão medo, sei lá Lógico, são coisas de outro mundo E cuidado, que eles sugam energia, você sabe disso, né? Sugam tchata É Cuidado Cuidado, cuidado Meu Deus do céu Estão, olha aí, estão por ali Droga, eles chegaram aqui já Como que eles sabem que aqui é a concentração? Como que eles sabem disso? Sai suas criaturas horrendas! Meu Deus do céu Ai, pulou na minha cara Cuidado, vovô Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Sai suas criaturas! Pronto, pronto Vamos, vamos Ai, minha cara, eles estão pulando na minha cara Vamos subir, vovô, vamos subir Tem um bicho, cuidado, tem uns pequenos, eles furam na cara Vamos subir, vamos subir Eles sugam muito chacra, esses pequenos Eles sugam, cuidado Ah, até aqui em cima Meu Deus, como que eles conseguiam descobrir que aqui era a nossa, tipo, a nossa organização, digamos Como que eles sabiam? Eu não sei Tá, estamos quase chegando, calma Tá Ai, ai, pelo menos a gente conseguiu chegar aqui Ai, ai O que? Vovô? O que? Você não falou que as pessoas da vila estavam aqui dentro? Então, eles devem estar aí Oi, 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 oi Pessoal Vovô? Pessoal! Não tem ninguém aqui, vovô! Pessoal! O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu, vovô! O soldado, que eu dei pra criança que tava aqui O que? Esse brinquedo, eu dei pro garotinho que tava aqui Ele tava chorando, não tinha nenhum brinquedo, eu dei pra ele Meu Deus do céu Quem que você deixa cuidando das pessoas aqui? O garoto! Ah, não O que que esse garoto tá fazendo? Ai, meu Deus do céu, tá Bom, eu acho que eles não devem ter acabado com as pessoas aqui da vila, né? Eles não iam fazer alguma coisa dessa Mas, aonde será que eles estão? Eu não sei Eu não sei Mas tá um caos, tá um caos Eu mandei minha águia E eu vi que tá um caos em todas as vilas Tá, tudo bem Por que que esse cara pegaria todas as pessoas da vila? O que que ele quer com isso? Eu vi... É, disseram até que o Hagoki tá caído por aí O Hagoki? É Ai, meu Deus Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Tá, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ah, meu Deus, tem criaturas aqui em cima também Ai, deixa eu pensar Eu não sei, eu não sei, eu não sei, e agora, e agora? Ai, meu Deus, conta criatura Meu Deus do céu, tá Eu tenho que pensar Aham Que isso, é ele? Eu acho que é O que? Não dá pra te entender Eu sei, eu sei mesmo Eu não consigo te entender ainda, fala com mais calma Ah, ok Tá me entendendo agora? Agora eu tô, fala Você, garotinho Você, coisa pequena do mundo O que que você quer? Eu tenho uma coisa preciosa sua Você pegou as pessoas da vila Devolvam elas já Elas são a nossa população É isso mesmo Mas eu preciso de uma coisa O que que você quer? Eu sei você Se você quer as pessoas de volta da sua vila Tire essa barreira Em volta do mundo E eu devolverei São em salvo Senão Meus amiguinhos vão dar um jeito nele Tô um dia para pensar Você vai aceitar ou não? Você vai fazer isso mesmo? Você Que raiva Que raiva Que raiva Que raiva E agora? E agora? Vovô O que? Eu vou ter que tirar a barreira, eu acho Você? Sério? Saruto? As pessoas vão Sei lá Eu não posso deixá-las assim também, vovô Tá Tá Ok, calma Calma, Saruto Você acha que deve deixar essa criatura entrar? Ele tá quase chegando, eu acho Você tá sentindo a energia gigantesca dele, né? Tô Só que Se eu não deixar ele entrar As pessoas da vila vão Sei lá Eu vou me sentir muito ocupado, sabe? Meu Deus do céu E agora? Pensa só Se ele entrar não vai ser só a vila, né? Bom Mas se ele entrar eu posso derrotar ele também Eu vou ter todo o meu chakra comigo também, vovô Tá Eu confio Porque eu vou te ajudar também Bom Eu vou tirar a barreira Eu só espero que Que ele realmente devolva as pessoas Ei, criatura Ei, você Responda ele O que foi? Devolve as pessoas que eu tiro a barreira agora Ok Eu vou colocar elas em um lugar Tá bom Chegou a minha hora então, vovô Eu não queria ter que fazer isso Só que eu vou ter que fazer Ai, droga Tá bom, vai Eu espero que eu consiga salvar todo mundo Pronto Obrigado Obrigado Tá na hora Tá na hora da gente usar O nosso poder total Bom A gente tem que ganhar, vovó Tudo depende da gente De mim, de você Do meu pai E do caroto O que? O que foi? Não sei Eu tive uma sensação ruim agora Que sensação? Não sei Parece que tá acontecendo alguma coisa em outro lugar Será que já começou alguma coisa? Talvez Izuni! O que? Como assim Izuni? Não sei Mas eu tenho a sensação de pai, sabe? Como assim sensação de paz? De pai De pai, entendeu? Uma sensação Não sei Alguma coisa aconteceu com meu filho Você acha que ele pode estar lutando contra alguém agora? Eu acho que sim Se essas criaturas estão aqui Deve estar em todo lugar também Bom Ele é um caroto forte Ele vai conseguir sobreviver, vovô? Tomara Se acontecer alguma coisa com Izuni Eu juro que eu não vou perdoar Já aconteceu algo com a sarada Como assim com a minha mãe? Nada O que aconteceu com ela? Não me faz ficar furioso Tá, não me fala agora Depois você me conta Agora a gente tem que se concentrar 100% vovô Porque agora A gente vai ter que utilizar todo o nosso poder Toda a nossa força Tudo dos treinamentos A gente vai ter que utilizar agora Você tá preparado? Tô Então vamos lá vovô Tudo, todo esse mundo depende da gente Vamos Tá na hora Tchau 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 Tchau